Vem pra cá, Prince do Capricioso! Chora, minha sanfona! No solo da sanfona! Boa noite, minha galera! Cheguei, vou me apresentar. Prazer, sou o amo do boi O versador do lugar O cancionei Por repente Desafiador E aqui, meu amigo Vou se falar Mal do meu boi amado Senão, de repente Tu serás o castigador Boa noite, senhoras e senhoras juradas Bem-vindos à festa do meu oi Pumar 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 Sou do boi que é fechoso O boi mais formoso O boi da cultura popular Pumar 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 Prince Toca Prechoso Sou, sou o amo do boi Estou aqui E cheguei pra dançar Sou, sou o amo do boi Estou aqui Estou aqui E cheguei pra dançar Foi que a prechoso é nascido No meio de rua e ninal Foi de perfeira e promessa Foi de quer, peste e arragar Foi de rock, cid e luiz Foi da comunidade Foi da comunidade Foi da estrela de lutas Foi da cultura e da arte Foi da estrela de lutas Foi da cultura e da arte Foi de que a prechoso brigou Nos quatro cantos da ilha Sua bandeira picada Deixava por o dia Lançou por toda a cidade Fazendo um povo feliz Por isso és conhecido Por isso és conhecido Como o moito parintis Sou, puxou Então, eu busco Caprichoso 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 Então, eu busco Caprichoso 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 Os aplausos da galera para O pesador preparado Príncipe do Caprichoso 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 A minha filha tão linda Sorriso encantador É caprichosa de berço É o nome do criador De rockcídio primeiro Criou o meu foi vencedor Pra sua herdeira dançar É de família esse amor Mais de cem anos passaram E a tradição foi budida Hoje a herdeira carrega Tudo amor e alegria Com sutileza ela vem Mas de você lhe bailarina É herdeira da tradição É assim a Valentina Brilhão, rei no sul Caprichosa, estrela do Brasil A galera esporte, marca imocada Caprichosa, estrela do Brasil Sou, sou o amor do boi Estou aqui E cheguei pra abraçar Sou, sou o amor do boi Estou aqui E cheguei pra abraçar O amor do boi contrário Nem uma voz de pipira Sua voz parece um erro Espanta até criancinha Acho que comeu um peixe E se cascou com a espinha Mas ele tá engasgado Por isso que ele desafina Mas ele está engasgado Por isso que ele desafina O amo desafinado Fecheu a minha nação E agora aprenda Ouça bem essa lição E agora aprenda Ouça bem essa lição Cadê a minha galera? Isso é que eu gosto de ouvir Emoção a flor da pele Fazendo a alegria fluir Emoção a flor da pele Fazendo a alegria fluir Minha galera querida Todo ano é nota 10 Faz a outra que te olha Querer ser como tu és Mas a galera contrária Jamais chegou aos teus pés Mas a galera contrária Jamais chegou aos teus pés Minha galera querida Eu te amo de paixão Minha galera querida Eu te amo de paixão E agora vamos juntos Vamos dar essa lição E agora vamos juntos Vamos dar essa lição Esse é meu boi caprichoso Algo assim sensacional Que deixa o povo orgulhoso Com sua riqueza cultural Meu boi está na arena Sem concorrente e sem rival Até o povo contrário Que já foi tradicional Viu que a cor que se encaixa Do teu perfil passional É a do boi caprichoso Azul celestial É só dar uma olhada Estão todinhos aí Cantando na arquibancada Azul, azul, a sorrir A que soprou está calada Ela está pensando assim Viva a galera azulada Como eu queria estar aí Viu que eu reduzi A pessoa da estrela do Brasil Viu que eu reduzi A pessoa da estrela do Brasil